Fala Big Players, hoje eu venho anunciar pra vocês nesse vídeo que nós vamos apresentar aqui a fusão do método Mega Pontos com o método SNC e mostrar pra vocês todos os detalhes de como é que ficou aí, sem dúvida cara, eu acho que agora a gente chegou num patamar aqui que ficou muito, mas muito interessante, já devíamos ter feito isso desde o lançamento né, mas agora a gente tem uma ferramenta na mão vocês vão ficar impressionados com o funcionamento, é realmente muito detalhe, tem muita coisa que dá pra acompanhar e a gente nas nossas salas ao vivo lá, nós estamos aqui cada vez mais aprimorando essas formas de operar e ficando cada vez mais assertivo né, então além do método Mega Pontos a pessoa também faz parte da nossa sala ao vivo não é uma sala que a gente fica lá mostrando sinais, igual muita gente fica vendendo no mercado aí não galera, a gente dá instrução, mas praticamente coloca na tela pra você, ó, entra aqui aqui vai tá meu stop, aqui vai tá isso e tal, a gente fala como que isso vai funcionar e fica dando dicas o tempo inteiro, ó, o mercado tá indo buscar uma liquidez ali, o mercado tá subindo, o mercado tá descendo então a gente passa essas informações na nossa sala ao vivo e damos todas as ferramentas pra que a pessoa possa fazer as suas análises, porque o método Mega Pontos ele não é um simples indicador um simples operacional, no sentido de apenas você usar ele operando você consegue verificar pra onde o preço tá andando, você consegue projetar então é realmente um operacional muito completo de análise e operação e aí faz todo sentido a gente ter isso nas nossas telas, né, porque são tantas coisas que muitas vezes em uma tela só não vai caber, precisa você ter às vezes mais telas pra você usar todo o potencial que tem o método Mega Pontos, beleza galera? então sem delongas, bora direto pro vídeo bom galera, então pra não ficar algo muito maçante eu coloquei aqui tudo de uma vez e tá aí esse emaranhado de coisas aqui e a princípio eu tô colocando aqui num gráfico de Renko, tá? é, a gente fala, né, eu tô colocando aqui no gráfico de Renko pra não esquecer de dar um primeiro aviso todo o nosso treinamento que tem lá dentro que quando você faz a assinatura do método Mega Pontos, como é que funciona? você faz a assinatura do método Mega Pontos pela Hotmart é a maior empresa de produtos digitais que existe hoje na América Latina, tá? uma das maiores do mundo, beleza? e aí o que acontece? se não for a maior do mundo ela é brasileira, ela é lá de Belo Horizonte e é uma empresa que tá aí no mercado há muito tempo essa empresa faz toda a gestão financeira pra gente de entrega do método Mega Pontos e nós usamos uma outra empresa, né, que se chama Trader Software pra usar um produto chamado ST Guard e esse produto faz toda a gestão da assinatura pra gente o que que é isso? ele faz se o cara pagou, se o cara não pagou ele libera se o cara pagou ele coloca data de vencimento quando o cara tá no período de teste, né, por exemplo ele fez lá, ele tem garantia de 7 dias ele libera só por 7 dias depois ele automaticamente renova caso a pessoa não peça reembolso ou seja, é tudo bem organizado, automatizado, tá? e nós temos também um suporte que é dado pelo grupo do Telegram quando a pessoa compra, assina, né, o método Mega Pontos ela pode cancelar, pode usar um mês só cancelar quando ela quiser, né? se ela não souber como fazer isso basta ela pesquisar no Google e procurar assim como cancelar uma assinatura aqui da Hotmart aí só seguir os passos lá, não tem nenhuma burocracia você faz o seu cancelamento enquanto você não cancelar você permanece como assinante, tá? então mês a mês é cobrado uma taxa com relação a tudo que a gente apresenta pra você que são todos os indicadores que a gente tem, o operacional o treinamento fica liberado constantemente pra você pesquisar a hora que você quer e todos os dias tem sala ao vivo então esse é o pacote método Mega Pontos, tá? e nós unimos indicadores do método Mega Pontos com o método SMC que eu vou apresentar aqui alguns detalhes pra vocês conhecerem quais são esses indicadores que estão todos eles dentro desse pacote, beleza? então vamos lá vou tirar primeiro essas linhas que estão aqui na tela, galera então eu gosto, eu até ensino as pessoas a colocarem assim um abaixo do outro pra na hora que você quiser tirar você clica só no olhinho e aí você tira por quê? você pode consultar o momento que você quiser você pode colocar, retirar todo momento que você quiser então do que é composto o método Mega Pontos hoje? nós unimos o que já era do método Mega Pontos que é essa linha amarela aqui que é uma média fantástica a média do MMP tem também os fractais que são esse Vzinho e esse Czinho que são muito mais utilizados aí no gráfico de minutos no gráfico de minutos tanto é que a maioria como eu disse pra vocês 90%, 95% do curso é pelo gráfico de minutos em mini índice aí você replica todas as implicações que a gente passa para o mini dólar que tem um funcionamento aí parecido com relação a como andam os nossos indicadores beleza? e também no Renko a gente dá uma aula lá explicando esses detalhes do funcionamento do Renko já que os indicadores ficam mais como eu posso dizer mais simétricos essa simetria existe maior no Renko do que no gráfico de minutos que é mais bagunçado a princípio mas os candles falam muito tá galera? eu sempre falo isso por aqui beleza então é essa média o que já era essa coloração aqui também já era do método Mega Pontos com o método agora juntando com o SMC vocês vão ganhar mais uma coloração tá? então vai ter a coloração do nosso método SMC que é a coloração baseada em agressão e junto dessa coloração ainda vem um indicador tá? de agressão que você pode colocar na tela com a coloração vai ficar mais legal beleza? e vamos lá e o que mais? nós tiramos um topos e fundos que ele tinha por aqui porque agora o GRA robô indicador ele já é um topos e fundos automáticos então pra não ficar tanta coisa assim fazendo a mesma coisa a gente colocou esse aqui e a gente explica muito como é que funciona esse indicador que é top das galáxias galera porque além dele ir colocando topos e fundos de forma automática ele ainda faz a questão dos 50% né? então muitas vezes quando ele para de renovar topo ele vai buscar 50% dando pra você dependendo bons e ótimos scalpos dependendo da distância que está o topo e fundo principalmente no gráfico de minutos isso vai ficar lindo né? e se ele romper 50% ele começa a ter a tendência de renovar e gerar um novo fundo ou pelo menos ir até esse fundo que também geram ótimas oportunidades a gente também explica lá como você pode colocar até mais de um gerador deste topos e fundos automáticos com um gatilho de detecção diferente onde você pode deixar um mais rápido e outro mais lento que vai dar pra você ótimas opções de scalp principalmente no dia que o gráfico está difícil beleza? show! outro indicador também que está aqui agora esse foi introduzido agora dessa vez é o nosso GT GRA Alvos que agora não leva mais os alvos antigos e sim o nosso bom super scalper nosso ótimo super scalper uma ferramenta fantástica que fazia parte do método SMC e que agora faz parte aqui do nosso método Megapontos então ele vem o super scalper que é nada mais nada menos do que uma projeção baseado no que ele calcula com relação a frequência do mercado então baseado em certos pontos ele calcula a frequência e projeta Alvos com relação a isso eu estava vendo o funcionamento dessa subida aqui cara o GRA Alvos foi projetando e pegando todos os alvos coisa mais linda que foi essa subida aqui baseado nele tá? só esse último alvo aqui de cima que ficou faltando aqui um famoso beicinho de pulga para ele pegar lá o topo beleza? então vamos lá além do GRA Alvos dentro desse mesmo aqui que você recebe outros arquivos cada ponto desse aqui é um arquivo que você recebe além do método Megapontos você clicando duas vezes aqui no GRA Alvos ele ainda tem mais coisas dentro dele o que que é? você pode escolher por exemplo se você quer sombra o que que significa essa sombra? digamos vou colocar uma sombra aqui de 15 pontos você pode projetar bases de rompimento ou até mesmo Alvos com uma certa margem de erro você quer uma margem de erro de 15 pontos de 20 pontos então você pode projetar sombra ah não quero sombra quero só as linhas deixa zero você pode colocar por exemplo o tamanho da fonte o mínimo de 8 o máximo aqui vamos colocar 15 por exemplo você pode trocar o tamanho da fonte também caso você queira isso aí vai de cada um e até mesmo a espessura da linha nós colocamos aqui se o cara quiser achar que a linha está muito fraquinha quiser uma linha mais grossa ele pode mover isso aqui também tá galera? beleza além disso o SMC que eram as marcações baseadas em other blocks que foram gerados aí pra trás ele veio pro método mega pontos então se a pessoa quiser usar o super scalper junto com o SMC ela pode colocar e o que o SMC faz? ele vai gerando regiões de interesse baseado em outros dias e veja o tanto que baixa região de suporte aqui bateu uma ótima compra levando até o próximo suporte porque que tá escrito suporte né galera e aqui ó barra resistência porque ele nasceu o suporte mas dependendo de onde vem o preço ele pode se transformar em resistência e as resistências que ele mostra também tá escrito resistência barra suporte por quê? porque ele nasceu como um other block de resistência mas dependendo de onde ele esteja ele pode se transformar em suporte então o SMC também agora faz parte do método mega pontos beleza galera? então isso aqui a gente explica lá como usar que hora usar porque são muitas coisas que você tem aqui você pode usar em gráficos diferentes em templos gráficos diferentes em telas diferentes pra você ter mais opções de verificar poxa o preço tá agarrado aqui deixa eu dar uma olhada no que que tá acontecendo aí você dá um sim aqui no SMC opa eu tenho uma região de suporte ali importante então é por isso que ele tá agarrado ou seja você tem muitas formas de analisar no decorrer do dia como que o gráfico tá trabalhando tá bom? maravilha então tirando isso aqui né tirando o nosso o nosso G.R.A. Alves agora que ficou bastante completo você também tem o GT Níveis Fibonacci esse GT Níveis Fibonacci foi todo restilizado tá? foi todo recalculado baseado no seguinte galera são nada mais nada menos do que as melhores Price Guide que você pode imaginar porque ela não é fixa ela é uma Price Guide calculada nos níveis de Fibonacci então o que acontece se eu clicar aqui duas vezes ó eu consigo colocar aqui também pra aparecer o nosso preço de abertura ela se baseia pra calcular assim como a Price Guide no preço de abertura e baseado no preço de abertura ela vai programando os níveis de Fibonacci que são 23,6 38,2 50 61,8 78,6 100% 127,2 e 161,8 então ela faz e você vai ter nada mais nada menos do que a melhor projeção possível de suportes e resistências que você já viu na vida isso aqui é fantástico galera é sem noção tá muito mas muito bom mesmo beleza show de bola além disso aqui além disso aqui que nós já mostramos tá tudo isso aqui nós mostramos ele segue agora com o MMP2 o MMP2 é um indicador que veio do método SMC também e que ele mostra o que é aquele famoso indicador que não vai deixar mais você ficar comprando topo e vendendo fundo moçada porque isso aqui significa que o mercado esticou demais então você sabe que ele tá muito próximo de uma região de exaustão do movimento então quando tá acontecendo isso aqui você tem que esperar ele dá uma refrescada nele aqui pra você comprar de novo tá e aí é lógico você vai sincronizar esse movimento com os outros indicadores né show de bola esse indicador é muito top a gente explica ele em detalhes lá outro indicador que tem o nosso famoso GTW né cara pra nós um dos melhores indicadores que a gente já criou né e o GTW enquanto essa média está por cima ele significa tendência né de alta abaixo tendência de baixa e essa movimentação desse histograma significa a força se não tem histograma a força é mais compradora né porque se tem vácuo aqui é porque não tem vendedores na área brigando se tem histograma é porque os vendedores estão na briga tá então você tem que tomar cuidado que o preço pode voltar a qualquer momento igual está acontecendo aqui beleza e lá embaixo nós temos o gatilho certo e o gatilho certo ele funciona meio que inversamente proporcional ao nosso GTW tá então ele é um pouco mais rápido do que o GTW o GTW ele é um pouco mais lento porque ele vai capturando as tendências tá enquanto o gatilho certo ele é mais imediatista ele mostra os micro e os macro movimentos tá então com isso você sabe que pode vir um ajuste você pode estar perto de um topo você pode estar perto de uma região de exaustão então ele mostra esses micro movimentos de uma forma mais legal se a gente passa isso aqui para o gráfico de minutos galera se a gente passa isso aqui para o gráfico de minutos nós temos aí muitas outras coisas que aí nós vamos trabalhando na nossa sala ao vivo que se você é um assinante você também tem o acesso à sala ao vivo um link é colocado dentro de um curso lá na Hotmart e todos os dias esse link é atualizado você consegue entrar na nossa sala e lá você vai participar você pode subir o áudio você pode conversar com a gente durante toda a aula perguntar e tal participar realmente aliás o pessoal poderia participar muito mais do que participa a galera participa mas a gente tem que ficar cutucando porque o pessoal fica meio com vergonha e tal mas a gente sempre está puxando a língua da rapaziada para ver uma forma legal da pessoa participar além disso o nosso método Megapontos tem esses fractais e os fractais a gente ensina a forma correta de utilizar o famoso Vzinho e o Czinho de comprar e vender na verdade eles são pontos onde você vai fazer projeções ou de risco ganho ou do nosso projeção de Fibonacci para você ter uma noção ali aonde o preço caso ele rompa máxima no caso de um Czinho ou mínima no caso de um Vzinho até onde esse preço vai então esse fractal serve para isso a média está aí na tela acho que não precisa nem dizer o poder dessa média em muitos momentos ela vai servir como base de suporte ou resistência que é uma coisa fantástica além disso galera o que mais que a gente tem aqui a coloração nova agora que é a nossa coloração do SMC o SMC Color você pode optar pela coloração dentro dos candles ou se preferir você pode colocar ela tanto dentro de um histograma porque ela ela mostra para você a agressão como você pode colocar ela como um indicador tá ela aqui ó inserir indicador e eu coloco método SMC Color tá ele aqui ó e se eu colocar ele como indicador ele vai assumir o papel do indicador de agressão do próprio Profit tá por isso que isso aqui só vai funcionar em Profit Pro e Ultra beleza e além disso ele joga a coloração da agressão que você tem naquele momento enquanto ele tá mais por cima você tá vendo um movimento mais de compra né aí se você quiser saber as agressões você vem na propriedade ele já printa pra você as agressões fortes né de compra forte tá azul e venda forte tá rosa tá e se você quiser também as agressões médias aí ele vai colocar que a agressão média pra compra tá mais verde tá e pra venda mais vermelho beleza e as que ficaram brancas são as agressões fracas ou então você pode colori-las também mas eu uso mais a branca eu coloquei uma cor de um verde mais claro e um vermelho mais claro pra printar mas normalmente eu deixo ela somente com essas duas aqui ou agressão forte ou agressão média tá então você pode tanto usar ela aqui como se preferir você pode simplesmente não usar isso aqui tá não usar isso aqui dessa forma e usar aqui dentro dos candles aí basta vir aqui ó inserir regra de coloração e usar a método SMC Color e colocar ela aqui ó também eu gosto de usar também somente as fortes e as médias né deixo ela como sim ó e ela vai colorir pra mim aqui só as agressões médias e fortes tem muita gente que gosta também de usar essa aqui dentro do gráfico e usar a coloração do método megapontos que é mais baseado em sinal em histograma aí a gente deixa também lá pra galera um histograma que você possa baixar chama GT histograma acho que é só vou colocar só histograma tá aqui ó esse aqui deixa eu ver deixa eu ver GT histograma aí você coloca na tela e aí você pode trabalhar com as colorações que você quiser tá ou você coloca a do método megapontos essa aqui dentro do histograma e depois só libera ela ó propriedades e aí vem e libera ela aqui ó ou vice-versa né trabalha com a coloração de agressão dentro do histograma e a coloração do método megapontos no candle ou nos box tá galera então assim é uma variedade porque que ele é tão grande né moçada a gente precisa né tem muitos estilos de operação tá tem pessoas que gostam de colocar e fazer o seu planejamento pra tentar comprar o fundo aqui e vir embora na tendência tem gente que gosta de trabalhar rompimentos né ou seja ele espera um sinal espera o candle romper e depois desce eu faço muito isso no mini índice aliás eu prefiro mais assim apesar de conseguir pegar essas compras e vendas também como a gente brinca né que são compras e vendas no zóio do mosquito né quando a gente pega lá no ponto certinho da retração e tal é muito bacana também fazer esse tipo de operação né por quê porque o stop vai estar sempre mais barato beleza então cada um tem seu estilo cada um tem a sua gestão de risco cada um tem a forma de verificar o mercado por conta disso nós criamos o método megapontos com tantas opções que são algumas delas dizem uma coisa parecida né vê que é a questão do fibonacci aquela coisa toda e aí o cara vai usar aquela que ele mais se adaptou aquela que ele mais gostou aquela que o visual mais chamou a atenção dele né pra que você possa operar e a cereja do bolo galera que eu tô deixando aqui pro final é o nosso MMP fibonacci ele vai tá dentro aqui do método megapontos ó e aí ele se chama aqui ó GRA fibonacci MMP e eu vou dar sim aqui vou dar aplicar ele funciona bem mais no gráfico de minutos tá no recorde também funciona mas no gráfico de minutos é que ele é o tal tá e ele nada mais é do que projeções é vou ter que botar o mouse aqui em cima que eu coloquei numa cor mais apagadinha pra não dar um efeito visual muito pesado aí na hora que você tá operando e como é que funciona isso aqui ele pega e ele pega períodos né do gráfico ele calcula dentro daqueles períodos de gráfico e faz projeções de aonde o preço pode chegar tá então isso aqui significa esse primeiro nível aqui é zero baixou um pouquinho é 38,2 aqui 50 aqui 61,8 ou seja esse trio aqui é a região de possível retração repare o que o preço faz aqui ó na região de retração tá vendo depois que vence vem embora e busca 100% 127,2 e na totalidade aqui 61,8 por que que não pegou com certeza tem alguma outra marcação aqui que a gente a gente fez e passou pra galera tá então é assim que a gente trabalha e o bom é o seguinte você pode colocar essas marcações ó baseado em um período x do tempo a gente começa o dia usando ela em 9 e 15 porque ela vai calcular o que que foi que o gráfico movimentou nos primeiros 15 minutos aí você tem uma projeção aí você percebe que ele zerou a projeção de 15 minutos aí a partir do momento que ele zera uma projeção ou se ele não abriu projeção nenhuma você passa ele pro padrão que é 10 horas tá 10 horas se ele fechar algum de 10 horas você ainda vai poder utilizar o de 11 horas então se ele fechar alguma dessas projeções tá de 10 horas você ainda tem o direito de colocar a de 11 horas pra ver se ele vai trabalhar também mais uma projeção ele acontece tanto em baixas quanto em altas né quando em alta a coloração vocês podem ver aqui ó que ela fica verdinha né e como eu disse pra vocês ó na maioria das vezes pelo menos o terceiro nível ela vai pegar de algumas dessas projeções que ele marca então é uma chave bem legal que você precisa né aprender a mexer lá a gente tem aulas explicando e também nas nossas salas ao vivo a gente passa todos os detalhes galera testa vocês não sabem o que vocês estão perdendo testa se você ficar lá um mês e você não tiver os resultados necessários você sai beleza mas teste você vai ver que você vai vir junto conosco sala ao vivo muita explicação muita teoria legal muita prática legal tudo ali just in time tudo ali ao vivo tá isso faz uma diferença e vai fazer você fechar o mês no positivo maravilha espero você então do outro lado se você curtiu já sapeca aí o dedo no like galera esse like ajuda demais e aí eu vou saber se você gostou ou se você não gostou de tudo que a gente tem aqui nesse operacional chamado método megapontos valeu galera um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau